No último jogo da primeira fase do campeonato, só uma coisa interessa para a equipa do Futebol Clube do Porto vencer no campo do Chico Andoal. Nesta partida esperamos uma vitória, porque já vai acabar a fase regular e queremos acabar com vitória para entrar na próxima fase com boas sensações. Na primeira volta, os Dragões venceram a equipa de Guimarães por uma margem confortável, mas Daimaru Salina alerta para a dificuldade de jogar fora de portas. Cada jogo tem sua história. Aqui em casa ganhamos com uma margem bastante confortável, mas vamos lá em sua casa e sempre as equipas em sua casa são um bocadinho mais difíceis. Antes de pensar na fase final, há ainda muito campeonato pela frente e o facto de a equipa azul e branca entrar na fase decisiva em desvantagem não assusta o pivô internacional português. Sim, cada coisa a seu tempo. O jogo terá início às 18h em Guimarães e contará com transmissão em direto no Porto Canal.